Agora a gente fala de saúde, porque o clima quente e seco aqui do nosso estado, principalmente durante o BR Obró, faz muita gente reclamar de olho seco. É, olhos com pouca lubrificação, que trazem irritação e até problemas mais graves. Você sabe como tratar? Confira na reportagem. Maria de Deus sentiu uma irritação no olho depois de uma cirurgia corretiva. Foi ao médico e teve o diagnóstico da síndrome do olho seco. O meu problema é de olho seco. Tudo começou em 2009, quando eu fiz a cirurgia para miopia. E a partir daí, o olho começou a ficar seco. E eu perguntava para o médico, ele falava que era assim mesmo, que eu tinha que pingar o colírio todos os dias, né? E não tinha explicação por que isso. E eu fiquei indignada. Falei, mas não é possível, será que eu vou ter que pingar para o resto da vida? Eleusa Lima também sente o incômodo nos olhos, principalmente durante o BR Obró, onde a umidade do ar fica baixa e isso reflete na sua visão. No período mais quente, eu tenho que usar mais vezes. Então, quando eu não coloco, eu sinto o olho um pouco dolorido. Na peteca do olho, um pouco dolorido. Então, eu sinto que fica ressecado. Quanto mais quente o tempo, mais seco está, mais seco fica o olho. Nessa época do ano, a umidade fica mais baixa e os olhos podem ficar irritados com coceira, visão borrada, queimação, fotofobia, lacrimejamento. Nessa foto, é possível perceber a diferença de um olho saudável para o olho seco. Por isso, é necessário buscar a ajuda de um profissional, o oftalmologista. A síndrome do olho seco tem tratamento e é realizado a partir de colírios. São muitos lubrificantes diferentes e existem vários tipos de olho seco. Para cada tipo de olho seco, existe um tratamento ideal e indicado. E dentre os tipos de olho seco, há substâncias de lubrificantes que são muito mais potentes que as outras. Então, é importante que você vá no seu oftalmologista, ele vai saber diagnosticar seu tipo de olho seco, vai te indicar o melhor tratamento para você, a melhor substância que tem hoje em dia no mercado para o seu caso e você vai ter um resultado muito mais satisfatório. Então, aquele papinho, ah, eu não comprei o medicamento lubrificante que o doutor passou, eu comprei o da minha vizinha e viu, nem fez efeito. Imagina se eu tivesse gastado mais um pouquinho. Então, na verdade, você pode não ter usado o tipo de lubrificante ideal para o seu caso e por isso pode não ter tido bom resultado. Então, vamos lá. Então, vamos lá.